Dia 1º de janeiro de 2022. Esse vídeo aqui não é um vídeo de conteúdo, vou falar a respeito do que vai acontecer com o canal do Cantinho de Casa. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar aí pra você que está me assistindo agora, um excelente ano de 2022, com muita esperança, muita paz, muita saúde, muita prosperidade, ok? E aí, desejo pra você tudo de melhor, então um grande abraço aí pra você nesse ano de 2022, aqui do canal do Cantinho de Casa. E eu duvido que você vai me mandar um feliz ano novo lá no Instagram do Cantinho de Casa, arroba Cantinho de Casa oficial. Vou ficar muito feliz de receber você lá me dando um ano novo também. Pois é, pessoal, eu gravei aquele vídeo falando a respeito do futuro do canal, das alterações que iriam ser feitas no canal, devido às políticas, né? As alterações que acontecem aí no algoritmo do YouTube, que é a forma com que o YouTube funciona e isso está prejudicando aí bastante os produtores de conteúdo. Eu pedi pra vocês me darem um feedback lá no vídeo lá. Eu fiquei muito feliz com as respostas de vocês. E agora eu tô aqui pra dizer o que vai acontecer com o canal do Cantinho de Casa no ano de 2022. Algumas pessoas falaram em relação a publicar apenas um vídeo durante a semana aí, mais longo, com mais detalhes. Outras pessoas deram sugestões aí de publicar um vídeo por dia, então mais vídeos por semana. Outras pessoas deram a sugestão de permanecer da forma que está atualmente, com dois vídeos por semana também. Então, estou analisando ainda, ok? Eu não consegui ainda ter um parecer, não consegui ainda definir como que vai funcionar, como vai ser o funcionamento do canal do Cantinho de Casa no ano de 2022. Então, estou avaliando ainda. E a votação de vocês, o feedback de vocês ficou bem dividido, entendeu? Então, eu estou pensando, assim que eu tiver determinado isso, eu vou trazer aqui pra você nos comentários. Eu gostaria de agradecer aí pra todos vocês, todo o carinho, toda a atenção que vocês deram aqui pra mim no ano de 2021. É realmente um grande prazer poder ajudar vocês, ok? Lembrando que eu já passei aí pra vocês, sempre que você tiver uma ajuda mais emergencial, pra mandar lá no Insta do Cantinho de Casa, arroba Cantinho de Casa oficial, pois assim eu consigo conversar com você diretamente, ok? Então, reforçando aqui pra vocês, muito obrigado por tudo. Tenha um excelente 2022, um ano de esperança pra todos nós. Estou com muita esperança. Depois, diga pra mim nos comentários aqui o que você espera do ano de 2022. Depois eu vou ficar muito feliz em saber. Eu também vou colocar aqui no primeiro comentário fixado o que eu tenho de esperança pra esse ano. O que eu quero pra esse ano aqui. E você aí, que é também do Facebook, deixa aqui pra mim, comente pra mim o que você espera. Então, um beijo no coração aí de todos vocês. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus e vamos, vamos que vamos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.